Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, aqui com vocês, Angelita de Reguena, taróloga, numeróloga e terapeuta floral. Vocês sabem que eu já estava distraída, eu nem estava vendo no ar? Não? Não. Já começou. Pois é, né? Junto aqui com a nossa querida Andréia Aber, com a Regina Ventura, que é a nossa astróloga, tá, gente? Ó, já quero lembrar vocês, né, porque sábado, gente, sábado agora a gente vai ter aquela limpeza espiritual totalmente gratuita. A gente só pede dois quilos de alimentos pra gente poder ajudar as pessoas que realmente necessitam. É tão bom, né, poder ajudar as pessoas, né? E nessa limpeza espiritual que vai ter neste sábado, gente, você vai passar, vai ter o reiki, vai ter o benzimento, aí o benzimento é tão maravilhoso, né, porque o benzimento é aquelas coisas, né, que as antigas benzedeiras faziam, que hoje tá cada vez mais difícil encontrar uma benzedora, não tá? Tá. É bem difícil. Tá difícil. Mas lá no Instituto vocês encontram, a gente que benze, assim, com todo amor, né, gente? E o que que é um benzimento? Nada mais é, né, pra dar uma descarregada, né, essa inveja, desse olho gordo, né, desse quebrante que você tem, né? Sabe quando você sente aquela dor no corpo, começa a abrir a boca sem parar, sai água dos seus olhos, ou então começa a cair cabelo. Jesus amado, né? Como o quebrante interfere pra cair cabelo, né? Então, o quebrante é bom, né, gente? Quer dizer, bom não é ruim, né? Então, o bom é o benzimento que vai tá limpando vocês, tá certo? E depois você vai passar ali por um reiki. E nesse dia, eu vou ficar umas duas horinhas lá só, tá? Com vocês. Aquele que quiser conversar comigo, tá passando de repente por alguma dificuldade e quer saber com que anjo se apega, o que deve fazer, eu vou tá lá pra orientar vocês, tá certo? Durante um período. É, um período de duas horas, porque, na verdade, os atendimentos começam às 16 horas e vai até às 19h30, certo? Então, eu vou ficar umas duas horas ali com vocês, por quê? Porque depois eu tenho que subir, que eu tenho que ir pra apometria. Isso. Tá certo, gente? Então, vá, vai conhecer nosso trabalho, tá? A Andréia Aber, a Regina também tá ali presente, né? A gente tá ali, tudo ali pra dar um apoio pra vocês, ajudar vocês, né? Naquilo que realmente vocês precisam. Aí, você leva ali dois quilos de alimento pra nós podermos ajudar as pessoas, né? Mas, ó, não leva sal, não. Ó, sabia se você dá sal pra alguém dar azar? É, você sabia? Não, eu sabia. Não, é bom dar sal pra ninguém. E se você empresta o sal, você não deve dar como emprestar. Você tem que dar, não queira de volta. Você não sabia, não? Não. Não, quando sempre... Ai, no tempo das vizinhanças, eles iam me pedir sal, eu tava até um quilo. Falei, não, filho, não precisa pagar, não. É teu. Não, eu te pago. Falei, não, que dá azar. Não quero ter azar na minha vida. Assim diziam os antigos, né? Minha família... Quando o vizinho vai, né? Com uma xícara, tem um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar. Isso, é. E sabe, gente, que nem bebê, né? Nasceu o bebê, gente, o primeiro banho de um bebê na sua casa, quando o bebê chega em casa, é da banho de ouro. Que é pra trazer muita prosperidade. Como que vem a ser o banho de ouro, né? Pega as joias que tem ali da família, né? Pode ser anelzinho de casamento, brinquinho, sei lá. Ferva, né? Deixa fervendo por alguns minutos, depois você tira as joias e joga essa aguinha morna, gente. É morna, né? Da cabecinha pra baixo pra criança, pedindo o que? Assim, muita prosperidade, muito amor, muita saúde pra essa criança, né? Isso aí é bom. Tá, gente? Posso dar só um recado? Sim. Que nós estamos ao vivo na live, na página no Facebook, no Instituto Angelita de Riquena, e também estamos ao vivo na live da Rádio Mundial, no Facebook também. Isso. E também estamos no site da Rádio Mundial. Ai, tudo que é canto, gente. Ó, vocês mandam, é, como é que chama? Like, coraçãozinho, joinha, né? Compartilhe os vídeos, né? Isso. Que é legal, tem vários vídeos da gente também já gravado aí, tá bom, gente? E o telefone do Instituto é o 229-55-582. E quero lembrar vocês que quando vocês passam em consulta, além do tarô, eu vou fazer a análise da sua assinatura. Por quê? Porque dependendo de como você assina, você pode trazer vibrações negativas pra tua vida, sabe, gente? Assinatura que faz ponto final não é legal, assinatura que volta pra trás também não é bom. Aquelas assinaturas de desenhinho, de rostinho, de zoinho, ixi, isso aí é infantil, não é legal, né? Aquelas assinaturas grandes, depois acaba pititico, ah, também não é legal. Então, a gente vai ali equilibrar também a tua assinatura. Então, dentro do tarô, você pergunta se você quiser saber, vou ver a sua assinatura, vou me equilibrar ela, que você tem que ter um selo cósmico poderoso. Aí a gente vê tua aula, né? Você precisa equilibrar com alguma cor, de repente você tá em excesso, às vezes tá com falta de cor. E eu vou trabalhar com vocês através dos anjos, né? Com situais, com os anjos e tudo mais, tá certo? Depois você liga lá e marca a sua consulta, ok? Mas já tem alguém aí, vamos lá atender nosso primeiro ouvinte, alô? Oi, Angelita. Oi, quem fala? Vanessa. Da onde, Vanessa? De Araras, interior de São Paulo. Ai, legal. Filha aí, tá gostoso? Tá calor? Ah, tá mais ou menos, tá ameaçando pra chuva, mas deu uma limpada. Ah, muito vento. Então tá fresco, né, filha? E o que que você quer saber, minha linda? Ai, Angelita, eu queria saber que eu tô conhecendo uma pessoa já há um tempo e nunca que vira namoro. Mas vocês estão saindo, filha? Tá beijando? Sim. Ah, então tá bom. Fala só o primeiro nome dele. O primeiro? É. Marco. Então eu vou perguntar se esse cara vai querer namorar de verdade com você, tá bom? Ah, que medo. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. Mas vocês estão nessa? Rola, rola desde quando? Já faz um ano. Ah, então já rolou cama também? Já. Ai, meu Deus. E assim, queria saber se eu devo continuar investindo. Sim. Ou se tá na hora já de parar, entendeu? Ai, filha, é o seguinte, o cara só quer aquilo. Oi? Só quer sexo. Ele? É, filha, ó, pra ele tá bom do jeito que tá, ele não quer que fica colocando ele na parede, você entendeu? Sim, não quer mesmo que ele já falou. Tá, eu já falei? Ele já falou isso pra mim. Tá vendo? Então, filha, dá tchau pra ele. Não vai rolar nada, Viveta. Não, filha, só sexo. Quantos anos você tá hoje? Trinta e quatro. Então, trinta e quatro já não é quatorze, nem dezoito, nem vinte e um aninho. Já tá na hora de você pensar no seu futuro, não é verdade? Sim, aham. Sexo por sexo, filha, pode, você consegue. Agora, você tá na hora de arrumar uma pessoa que te respeite, que te ama, que queira alguma coisa séria com você. Eu não vejo ele com nada disso. E me dá a impressão, filha, que ele se sente o rei da cocada. Então, ele tem o quê? Ele se sente o rei da cocada. Sabe o gostosão? Sim, aham. Então, filha, sai fora, deixa ele embora, deixa chegar um novo na tua vida. Uhum. Tá bom? Ah, é difícil quando gosta, né, Angelique? Ah, filha, não adianta você vai ficar, ah, é difícil. É melhor você sofrer agora, você pode rasgar a roupa, se jogar no chão, se acabar. Aham, mas vai passar. Do que você ficar, filha, um monte de tempo que esse homem, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vem uma novinha e você perdeu tempo. Uhum, sim. E a vida, filha, infelizmente, pra nós, mulher, é muito ruim, a gente envelhece rápido, cai tudo. Os homens, não, cabelo em grisalho, aquelas coisas todas, né? Então, eu acho, filha, chegou a hora de você ser egoísta, sabe? Pensar em você e dar um pontapé nele, bem grande. Uhum. Que vem outro, vem. Que você não é mulher de ficar sozinha. Tá bom? Tá bom, obrigada. Para de me diga, amor. Um beijo. Tchau. Fica com Deus, linda. Tchau. Olha, gente, eu sei que às vezes eu sou... O meu jeito de falar às vezes assusta, sabe? Porque as pessoas falam assim, ai, Angelita, eu queria tanto passar com você, mas eu sabia, se eu viesse passar com você, você ia mandar dar um pontapé nele. Gente, o meu interesse não é enrolar ninguém. O meu interesse é falar a verdade pra pessoa. Se ela quiser continuar sendo enrolada, continue. Mas não vai poder dizer pra mim assim, que eu enganei, que eu enrolei, que eu falei que era o homem da vida dela, né? Que nem, né, Regina? Enquanto uma mulher se coloca, ela tá se colocando como um pano de chão, né? Achando que essa atitude vai ser bom pra ela. Vai segurar, né? Não vai, não segura, gente. Um homem, meninas, acorda pra vida. Um homem, quando ele quer realmente uma mulher, ele faz de tudo pra ficar com ela. Agora o cara sai uma vez, sai outra e já tá mostrando que não tem interesse, porque não tem sentimento de amor. Só é cama. Só é cama. Não é verdade? E olha, minha linda, não deu tempo, mas se apega com o anjo do amor, com o anjo Anael, né? Faça uma ancoragem com esse anjo durante 21 dias. Peça ao anjo um amor livre, desimpedido, uma pessoa que te ame, que te respeite, como você é, né? Faça isso durante 21 dias. Acaba os seus 21 dias, continua só de sexta, que é o dia do anjo. Você vai ver como as coisas melhoram, né? E também, lá no Instituto, a gente vai ter o ritual do amor. Quando vai ser? Dia 11? Então, dia 11. Olha, minha linda, dia 11, às 11 e meia da manhã, nós vamos ter o ritual do amor. Compareça, né? Vamos trabalhar essa energia, porque a gente tem que deixar o velho ir pra poder entrar o novo, se não não dá certo, né? Tem que deixar espaço. Deixar espaço. A André aqui, o Tiga, né? Saiu de um relacionamento de 300 anos, né? Aí, lógico, ela me conheceu, né, gente? Aí, deu umas dicas. Bem, hoje eu já tá com o Roberto. É Roberto, né? Roberto, os olhos verdes. É verde ou azul, hein? Eu sou minha daltônica. Sabe? Ela tá aí, ó, tá pronta. Você abriu pro novo. Um homem maravilhoso. Um homem maravilhoso. A única coisa ruim é que ele é de longe, né? Mas até aí, tudo bem, né? Tudo bem. É, nada que o povo é resolvendo. Não é verdade, gente? É isso aí. Hoje, tudo é perto. Tudo é perto. Você falou tudo. Nada é longe, né? Quando se quer, realmente. Sim. Né? Agora, quando não quer, fica botando desculpa, né? Um pro outro aí. E olha, gente. O telefone do Instituto é o 22955582. 22955582. O Instituto Angelita de Requeira fica próximo ao metrô Tatuapé. Fácil de acesso. Você pode ir de metrô, né? Desce ali no Tatuapé. Nós estamos atrás da biblioteca da Celso Garcia, ali na Rua do Laboratório NASA. Eu tenho que parar de falar da Rua do Laboratório NASA. É mesmo, né? Rua do Instituto Angelita de Requeira. Não é assim? Isso. Ah, vou acordar pra vida. É do lado do shopping Boulevard Tatuapé. Isso. Nós estamos ali atrás da Celso... Do... Biblioteca. Da biblioteca. Da Celso Garcia, gente. O acesso é bem fácil. Isso. Fácil, né? Pra você. Tá bom? E deixa eu atender, então, mais um ouvinte. Vamos lá. Tem aí, Tomás, o Caíra. Alô? Oi, quem fala? Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Elisângela. Oi, Elisângela. Você é da onde, linda? Eu falo de Caieiras. Caieiras. O que você quer saber, amor? Bom, Angelita, meu financeiro. Eu tô desempregada. Eu tenho que saber se tem alguma coisa pra mim. Hum, mais pra frente. Porque nem bico eu tô conseguindo. Não, mas vem cá. Você tá desempregada desde quando? Eu tinha um pequeno negócio e fechei em dezembro. Ah, tá. Foi ano passado, então. Isso. Né? Então tá, filha. Aí eu vou ver aqui. Você tá em que área? Quem busca? Eu que vier, eu topo. Eu não tenho informação, mas eu que vier, eu topo. Tudo bem. Então eu vou perguntar se pra este ano aqui ainda, filha, se você vai conseguir um emprego, um bico, alguma coisa esse ano, tá bom? Tá bom, tá bom. Porque muitas lojas, né, filha? Hoje em dia pega, né, pra trabalhar temporário, não tem? Nem isso eu tô conseguindo. Não. Agora, no fim do ano, realmente tem a temporária. Tem, não tem? Tem alguma coisa vindo. Nossa, filha, ó. É, tem, não vou te prometer. Ó, coisa boa. Mas tem alguma coisa chegando pra você. Mas eu não sei se você percebeu, sua vida tá sendo cortada. Faz tempo. É, tem coisa errada. Ó. É isso que eu tô com a vida toda enrolada. Sim, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai se apegar com o Arcanjo Miguel, mas você vai fazer com toda a fé, tá? Você vai acender a sua vela em azul, a verde, a amarela. Leia o Salmo 1, o 23, o 118. O 23, o 118. Isso, peça ao Anjo um emprego pra você, não importa onde, não escolhe. Fala assim, olha, Anjo, eu preciso trabalhar, me traga alguma coisa. Você faz essa ancoragem durante 21 dias seguidos. Tá. Quando você acabar os 21 dias, depois, só aos domingos. Eu espero que antes disso você consiga, filha. Mas, ó, aqui já tá dizendo. Cuidado com família. Tem gente próxima de você que tá te cortando. Uhum. Fora outras coisas durante essa loja, tá bom? É. Assim que você puder, tenta marcar uma consulta que eu vou poder te orientar melhor. Por enquanto, você faz o que eu tô te pedindo. Fica clarear, eu vou procurar. Isso, e ó, passa um banho pra levantar essa menina, Regina. Então, né, vamos usar um banho pra abrir os caminhos dela. Isso, precise muito. Então, você faz favor, você tem eucalipto perto da sua casa? Eu procuro. Então tá, folhas de eucalipto, alecrim e manjericão e guiné. Manjericão e guiné. Quantas vezes ela toma esse banho? Ó, você toma de segunda-feira, você joga da cabeça até os pés, tá? Tá. Então, vamos lá e força, hein, filha, que consegue. Mas evita comentar qualquer local que você... Tipo assim, ah, fui chamada, vou fazer uma entrevista. Não comenta com ninguém. Tá bom. Você vai. Se pergunta onde você vai, vou no mercado, entendeu? Tá bom. Tá. Muito obrigada, viu? Vamos confiar, tá bom? Um beijo, amor. Fica com Deus. Ai, gente, é muito triste, né? Parece que existem pessoas, infelizmente, na nossa vida, que quer ver a gente com o nariz no chão, sabe? E quanto mais você se mostra caído, mais pra baixo, mais o outro bate palma. Então, eu falo, gente, você pode não ter um tostão no bolso. Não demonstre. Ande de cabeça erguida. Ande bonitinha, com batonzinho, sabe? Mas ande com a cabeça erguida. Não deixe o inimigo saber da sua vida. A pior coisa que existe, né? E vou te dizer, esse negócio é ficar expondo a vida, ultimamente, esse lance de face. expõe, tô beijando, ai, tô com o namorado, ui, novo namoradinho. Só na festa, né? Não dá três dias, ela vai levar o pontapé do namorado. Não pode, gente, ficar se mostrando, não. Tá colocando tudo lá. Não, colocam tudo, expõe muito a vida, gente. Isso é perigoso. Vamos tomar cuidado. Não é verdade, gente? É isso aí. E vamos falar da Andréia. Gente, ó, a Andréia, é muito interessante o trabalho dela, porque ela trabalha com barras de axis. E as barras de axis, ela é pouco conhecida, né? É, isso é uma verdade, né, Andréia? É, muito pouco. E devido a isso, vamos conhecer o que que é as barras, né? Então, conversando assim, falei, Andréia, o povo não sabe, tem até medo, que diabo que é isso, né? É agulha na cabeça, o que será que é essas aplicações? Falei, Andréia, vamos fazer um preço legal pra dar a oportunidade das pessoas conhecerem as barras de axis. Isso. Então, fala pro povo, o que vem a ser essas barras de axis? Como que funciona? As barras de axis são toques na região da cabeça. Então, são 32 pontos que são trabalhados e cada ponto, ele representa um aspecto da vida. Então, tá relacionado com dinheiro, com profissional, com alegria, tristeza, com tudo. Com a concentração, com foco, né, ajuda na ansiedade. E esses pontos vão sendo trabalhados, em cada um deles são armazenados emoções, sentimentos, crenças limitantes. E conforme você toca esses pontos, vão sendo eliminados tudo isso que você não precisa mais, que tá te atrapalhando. E aí a pessoa começa a pensar diferente, começa a agir diferente, começa a ter mais energia, mais disposição, melhora a autoestima, melhora a concentração. melhora o foco. Então, na verdade, as barras de acção, pra melhorar a concentração, né? O foco. O foco, aquilo que você quer. Porque tem pessoas que precisam, às vezes, terminar um serviço pra entregar numa empresa, ela não consegue, a cabeça dela fica pirada, não consegue, deixa tudo pra amanhã, pra amanhã, não termina o que tem que fazer. Exato, desacelera a mente, ajuda a ansiedade, deixa a pessoa mais tranquila, com mais energia, com mais disposição, ajuda na insônia. Esses são alguns. Sim. Tem muitos outros. Na parte afetiva, dá um tchan também. Ajuda, porque a pessoa vai sentir com a sua autoestima maior, mais segura, mais confiante, então a pessoa vai conseguir trabalhar melhor o relacionamento. Quer dizer, ela vai deixar o velho, pra recomeçar o novo. Vai, tem que deixar o velho pra trás, abrir espaço pro novo. Todos aqueles traumas afetivos que ela passou nessa vida, né? Então, você vai trabalhar essa energia pra afastar isso, pra ela poder ver que tem um futuro ali distante, né? Que ela pode ser feliz, beijar, curtir a vida, encontrar um parceiro, casar, sei lá o que ela quer. Tem isso. E na parte profissional também, as pessoas, que nem hoje em dia, as pessoas devido ao trabalho, a crise financeira que aconteceu, as pessoas ficam desmotivadas, né? Elas não acreditam mais no amanhã, no futuro, acham que tudo tá acabado. Então, isso vai ajudar também. Vai, vai ajudar. Em todos esses aspectos. Porque ela ajuda em muitas coisas. Legal. E, ó, gente, quiser eu marcar uma consulta com a Andréia Aber, liga, e tem um preço especial. Foi aberto mais um dia aí, porque parece que tá lotado a agenda, né? Então, a procura foi grande. Mas dá pra você conhecer esse trabalho maravilhoso da Andréia Aber. Com certeza. Né? Vai conhecer, vai sentir as energias. Eu senti, Regina Ventura também sentiu. E nós temos a nossa amiga. Falamos já dela? Não, não falamos. Ai, porque o menino aqui fica doido. Ele sempre lembra, ele fala. É, ele sempre lembra. Vamos falar da Marta Nacife, a depiladora. Isso. É uma excelente profissional. Ela fica na rua São Bento, 365. Procurem ela. Dê uma corridinha lá na hora do almoço. Isso. É, eu sei. Eu vou passar o zap dela. Ela é 953329444. Repete. Vou repetir. 953329444. Isso. E a Regina Ventura, né? Que trabalha com astrologia. Então, a gente sempre fala assim, eu tô com gente boa mesmo. Porque a Andréia, ela vai trabalhar com todos os traumas dessa vida, né? Que você passou da sua infância, da sua adolescência, da sua vida familiar. Que os bloqueios dessa vida, ela vai estar te orientando. E a Regina Ventura, ela vai trabalhar tudo que você traz de uma vida passada que te impede de ser feliz nessa. Pois é, né? E a gente traz bastante coisa, né? Nossa, porque são muitas reencarnações. Sim. E a gente não aprende quase nada. Aí vem nessa de novo, quebra a cabeça, né? Aí a gente só vai atrair a pessoa errada. A pessoa errada. Não é? Isso. Então, o meu trabalho é através da astrologia kármica. Então, eu olho o mapa e lá eu vou distinguir. O que vem de outras existências? Quais os padrões? O que vai ser... Porque o planeta, ele vai passar, ele vai começar a atuar. Então, o que tá atuando naquele momento? E a gente vai resolver. Através de quê? Através de florais de comportamento que são florais atemporais, né? Porque quando você vê o mapa da pessoa, você vê tudo, como ela usou a vida dela negativamente para atrapalhar a vida do outro, para se atrapalhar a si próprio, né? Então, você vê tudo. O que realmente ela fez no passado? Isso. O que ela fez e o resultado que tá trazendo nesta vida. Então, se ela for uma pessoa que enganou, traiu, usou de má fé o amor, nessa vida ela vai atrair essas consequências. É como se ela tivesse que pagar, não é? É isso mesmo. Mas, dentro da astrologia, tem como a gente mudar, né, Regina? Sim. Porque, veja, a gente só não fez coisa errada no passado. Caramba, a gente também fez coisa boa, né? Então, conhecendo o seu trabalho, tem como você ajudar a gente a mudar essa situação? É, tem, tem como mudar. A gente fez coisa boa, fez coisa errada também. E nesse errado é que eu entro, né? Eu vou colocar o que falta, certo? Ai, gente, vai conhecer, vai melhorar o teu financeiro, vai melhorar a sua vida amorosa, vai ver se você tem uma perseguição espiritual, vai descobrir onde são seus inimigos ocultos, né? Os visíveis, o invisível. Às vezes, o seu inimigo está ali da sua família, está dentro do seu trabalho. Visível é fácil, né? Você sabe como que é, então você está junto do inimigo. Mas, às vezes, o invisível nem sabe quem é, né, Regina? Pois é. Mas você mostra lá quem é, né? Pois é, mostra. Onde ela tem que tomar cuidado, né? Então, o mapa da Regina é isso, gente. É um tratamento, né? São com florais quânticos, né? Só vai trazer benefícios para a tua vida. Sim, na verdade. Eu recomendo, tá bom? Mas, para passar em consulta, precisa saber o dia, mês, horário, local de nascimento, tudo exato. Sem isso, não tem como. Não tem mesmo. Tá bom? Qual que é o zap do Instituto? O zap é 959-77-4862. Isso. E, gente, eu vou dar um curso de tarot, né? Quantos minutinhos a gente tem, amor? Dois minutos. Então, tem que falar do meu curso de tarot, que vai ser dia 10 de novembro. Gente, é o último curso do ano. É o intensivão. Vai começar às 10 da manhã, vai até às 19 horas. É um curso que tem apostila. É um curso que vamos ter a teoria, vamos ter a prática, que é importante. Você vai ser iniciado, né? Vai ter a iniciação. É um curso, gente, muito dinâmico. Já no primeiro dia ali, lógico, você vai aprender a colocar as tuas cartas e ajudar. Então, eu sempre falo. É um curso profissionalizante. Você pode se profissionalizar como um tarólogo, né? Como também, se é para o seu autoconhecimento. Aí, você escolhe. Você só tem que ganhar, realmente, com esse curso. E nós temos aí... Gente, tem duas pessoas, né? Não, tem um depoimento agora, porque não vai dar tempo. Ah, tá. Então, vamos colocar um depoimento hoje? Dá? Vamos lá, depoimento. Meu nome é Clara. E eu já fiz o curso de tarot com a Angelita. E eu vim aqui para dar o meu depoimento, porque, realmente, o método que ela usa, você sai de lá jogando. Você realmente aprende as cartas do tarot e as combinações. E te dá muita segurança para poder fazer toda a leitura. Então, eu recomendo muito que vocês façam o curso, tá? Obrigada, minha linda. É isso aí, tá, gente? Então, a gente passa segurança. E tem vários programas que a gente sempre faz aqui, o Face, né? Ao vivo. Tem várias pessoas também que já deram os relatos do curso que fez comigo, né? E tem alcançado, né? Porque tem muita gente que trabalha... Muitas pessoas já estão trabalhando, já estão ganhando o seu dinheiro, né? Eu fico feliz por isso, porque é profissionalizante. E muitos dos meus alunos também estão trabalhando comigo dentro das Bruxinhas do Bem. Onde eu tenho uma equipe de tarólogos, né, gente? Que trabalha ali comigo. Tudo gente do bem mesmo. E é importante ligar lá e reservar, né? Isso. Mas liga, reserva, porque tem a pochila, tem a preparação. Então, no curso de tarô, gente, não se preocupe com o lanche. O lanche é por minha conta, tá certo? Não quero ninguém sair lá do instituto, tá certo? Ai, Angelita, tem a hora do cafezinho? Tem. Ai, Angelita, eu fumo. Será que eu vou poder dar uma fumadinha? Pode, filha. Cada um sabe que faz a sua vida. É verdade. Não é verdade? Então, lá é assim que vai ser trabalhado. Então, gente, é um curso que você só tem a ganhar. E é o último do ano. Então, você é do interior, né? Ou é do exterior, quer vir para fazer esse curso? Venha, é um dia só. Mas você vai ser capacitado realmente naquilo que vocês vieram em busca, tá bom? Acabou o programa, né, Tomás? Acabou o programa? Gente, ó, um beijo a todos vocês. Então, até sábado, né? Até sábado às 10 horas. Sábado às 10 da manhã. E também vou estar aqui na segunda, ao meio-dia. Um beijo para todos vocês.